Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, e no vídeo de hoje eu vim fazer a tag 10 tipos de vídeo para gravar. Então já vai deixando o like, se inscrevendo se você ainda não for inscrito e bora lá para o vídeo. O primeiro tipo de vídeo é tutorial, gente. O que é tutorial? Tutorial é quando você ensina algo no seu vídeo. O segundo tipo de vídeo é desafios. É bem legal você gravar desafios com seus amigos. O terceiro tipo de vídeo é a tag, que é o vídeo de hoje. O quarto tipo de vídeo é o review. O quinto tipo é um vlog ou um blog. O sexto tipo de vídeo é o divulgando canais. Eu já fiz vários vídeos desse tipo aqui no canal. Se você não viu, corra lá para ver, porque está super legal. O sétimo tipo é um tour. O oitavo tipo de vídeo é para você fazer assim no começo do ano, que é mostrando seu material escolar. O nono e penúltimo vídeo é fazendo slime. E o décimo e último é uma novelinha. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, já vai deixando o like e comentando. Um super beijo. Tchau.